Boa tarde pessoal! Nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês sobre o corte de ignição. Esta motocicleta foi projetada para desligar automaticamente o motor e a bomba de combustível em caso de queda. O sensor de ignição, antes de acionar novamente o motor, desliga o interruptor de ignição. Então liga novamente, que é isso aqui pessoal. Então, se por exemplo você estiver com sua moto e aí sua moto tomou um tombo, caiu, antes de você ligar a moto, você faça isso. Olha só! Depois você faça isso. Por quê? Porque ela tem um sensor, né? Então ela fica parada. Então você pode estar ligando, ligando, ligando na moto e ela fica sem funcionar. Mas a partir do momento que você fizer isso aqui e depois fizer isso aqui, se não foi muito grave a queda da moto, ela volta a funcionar novamente. Mas por mais que seja a queda bem simples, sua moto não vai ligar se você não fizer isso daqui, pessoal. Aí você pode estar pensando que o problema foi mais grave. Então pessoal, posicionando, posicionado o próximo manopla do acelerador, ele deve se colocar na posição aqui, pessoal, para baixo, está vendo aí? Onde tem essa setinha aqui, para ligar o motor. Já a posição aqui em cima, pessoal, onde tem essa setinha aqui, ó, cortadinha no meio, é impede que o motor seja ligado. Então aqui, ó, impede que o motor seja ligado. Então, considerado como item de segurança, deve normalmente permanecer na posição ligada, que é aqui embaixo, ó. Se a motocicleta permanecer parada com o interruptor de ignição ligado, ó, e o interruptor do motor, assim, ó, o farol e a lanterna traseira ficarão acesos, descarregando a bateria, principalmente se for de dia, onde ao sair da moto, não percebemos bem se a lanterna ficou acesa ou não. Vou mostrar aqui só para você rapidinho, ó, veja. Vou ligar aqui, ó, a moto. Então, isso aqui é, você vem aqui na rua com a moto, né, rodando, e aí tem gente que só chega aqui, ó, às vezes não sabe, né, ó, acha que isso é desligar aqui, ó, e a moto está desligada. Ele não desliga aqui a chave. Então já podemos fazer isso. Então, o que é que acontece? Você está vendo aqui, ó, que você desligou isso aqui, ó, mas a sua moto, ó, ela continuou ligada, pessoal. Então, vocês têm que ver, venham ver aqui a lanterna traseira. Ó. Vem? Hoje aquilo que está no plato, dá para a gente ver a intensidade, mas quando é um dia bem ensolarado, é, você está pensando que está tudo desligado, acionando ali. Então, até um dia desse mesmo, ouviu o rapaz fazer isso aí, ele pensou que a moto estava desligada. Ele estava sempre dizendo, né, que sempre fazia isso aqui. Então, ó, isso aqui não tem nada a ver, isso aí, viu, pessoal? Então, quem gostou do vídeo, dê um like, faça seus comentários, se inscrevam no canal e ative o sino para receber novas notificações.